Olá, pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui com o Altair Alves. E hoje eu trouxe mais uma vez a Fernanda Ellis, lá da Inglaterra. Tudo bem, Fernanda? Olá, tudo bem? Tudo jóia, Altair. Olá, pessoal. Que bom. Pessoal, a gente teve recentemente aqui no Brasil um processo de repatriação, onde todos os brasileiros que tinham bens no exterior precisavam declarar esses bens, esses investimentos. E tinha muita gente que tinha dinheiro no exterior, principalmente os políticos, tinham bastante dinheiro no exterior e não declarava isso. E a gente sabe que é muito normal, até o público que a gente atende hoje, são pessoas que têm bastante investimentos no exterior e eles precisavam resolver isso daí. Então a gente fez essa parte aqui no Brasil, de fazer essa declaração, até anexar isso lá no imposto de renda. E a gente sabe que mudou também na Inglaterra, estava conversando com a Fernanda, e ela vai explicar um pouquinho qual é o processo hoje que está acontecendo na Inglaterra, da mesma forma que houve no Brasil a repatriação, está acontecendo lá no Reino Unido. Fernanda, fala um pouquinho para a gente sobre esse processo aí. É, aqui na Inglaterra está uma coisa equivalente, chama o Worldwide Disclosure Facility. Então é um processo que está aberto até o fim de setembro para as pessoas que são residentes aqui na Inglaterra, mas nunca declararam patrimônio, rendimentos, né? Seria rendimentos que tem no exterior para estar regularizando essa situação com o HMRC, que é o fisco inglês. Muitos brasileiros não sabem, mas a pessoa que reside aqui na Inglaterra, ela, só pelo fato de ser residente aqui, ela tem obrigações perante o HMRC, então ela deve estar ou optando por ser tributada, de uma maneira diferenciada que ela declara somente o que ela ganhou na Inglaterra, mas ela perde algumas isenções iniciais, ou ela é tributada com base nos rendimentos mundiais, e isso leva em consideração rendimentos no Brasil, alguma empresa que ela tem no Brasil e ela recebe dividendos, coisas de maneira geral, ou mesmo ganho de capital que ela fez no exterior. Não é que essa pessoa será tributada 100% nos dois países. Há certos abatimentos a serem feitos, mas ela deve estar declarando isso para o HMRC. E até quando que ela tem esse prazo aí, para ela fazer essa declaração? Está aberto um sistema mais vantajoso aqui, que é até o fim de setembro. Depois disso, ela pode estar fazendo também, tem outras maneiras, mas até o fim de setembro está bem vantajoso estar usando desse Worldwide Disclosure Facility. Entendi, pela questão tributária, né? De ter uma facilidade um pouco melhor para organizar essa questão e pagar o menor imposto possível, né? É. E é uma coisa que muitas pessoas não se atentam, e muitas vezes ela até herdou. Ela está aqui faz vários anos, ela acabou herdando alguma coisa no Brasil, então não foi, geralmente não foi uma coisa que ela fez de propósito, entendeu? De não estar declarando aqui. Realmente, muitos brasileiros não sabem que há essa necessidade. E no passado, era pouco provável que a Receita Federal, o HMRC, iam descobrir que a pessoa tinha rendimentos em países diversos, mas agora, desde janeiro de 2017, os países são signatários de um acordo de troca automática de informações, então eles vão conseguir trocar essa informação de maneira muito mais rápida e automática. Então vale a pena estar usando dessas facilidades aí que os países estão criando. É, e aqui no Brasil, a gente já tinha conversado já em alguns vídeos anteriores, que a gente tem a Instrução Normativa 1571, que instituiu a E-Financeira, né? Ou seja, todas as transações financeiras de banco estão indo para a Receita Federal, como acontece na Inglaterra, como acontece praticamente hoje no mundo inteiro, né? Então esse acordo entre os países visa realmente um maior controle, né? Entre as nações. E o governo, às vezes o contribuinte, ele está muito preocupado, achando que o governo está focando só nele, né? Mas tem toda uma visão macro, na verdade, em relação a essas transações financeiras, que hoje a gente não consegue mais esconder, né? Então é bem importante isso que você falou, porque não só a Instrução Normativa 1571, mas outras declarações. Hoje, por exemplo, aqui no Brasil, não sei como é que está na Inglaterra aí, mas no Brasil, todos os cartórios, por exemplo, de imóveis, transações imobiliárias são enviadas para a Receita Federal, para a base de dados dela. Todo cartão de crédito, toda movimentação de crédito enviadas também para a Receita Federal, ou seja, a Receita sabe tudo o que acontece com o contribuinte, né? Então é muito importante o contribuinte se organizar e realmente pagar o imposto da forma correta, porque ele não pode ter problema, né? Mas eu acredito que a Inglaterra deve estar parecido. É parecido. Eu até gostaria de usar o prazo aqui. Nos primeiros seis anos que a pessoa que é brasileira, por exemplo, ela veio para a Inglaterra, ela tem um sistema mais benéfico de estar sendo tributada. Ela pode estar sendo tributada no remittance basis, que eles falam. Então, muitas vezes é interessante a pessoa estar usando esses primeiros seis anos de uma maneira melhor e não está fazendo nada irregular. Então, eu sempre gosto de explicar para as pessoas o que acontece de ano a ano. Tem pessoas que optam por voltar para o Brasil, passar dois anos no Brasil, regularizarem algum patrimônio que ficou no Brasil e depois virem para cá. Ou mesmo a pessoa pede consultoria se ela está vendendo um imóvel no Brasil, está trazendo um valor significativo para cá, para comprar um imóvel aqui. Ela tem esse receio. O que acontece na hora que esse dinheiro entra na conta bancária aqui? O que vai acontecer? Como que eu vou ser tributado? Estou irregular? Eu gosto de estar trabalhando nesse lado. É bem bacana, porque hoje, assim, você tocou num ponto bem interessante, que é o desconhecimento. Eu acho que muitos acabam saindo do país, acabam indo para outros países e não regularizam essa questão dele aqui de residente. Tem gente que não é residente no Brasil há muito tempo e não fez a saída definitiva, por exemplo. Está como residente. Então, assim, tudo isso afeta na questão tributária dele e, às vezes, é por desconhecimento. Então, acho que esse trabalho que você está fazendo aí, o que a gente faz aqui de divulgar conteúdo para ajudar as pessoas a pensarem sobre isso é um grande diferencial, porque hoje está muito fácil o acesso. Você pode falar comigo aqui no Brasil, pode falar com você na Inglaterra e a gente pode ajudar realmente essa pessoa a se organizar e a não ter problema. E o nosso foco é proteger patrimônio. Então, se você faz o negócio errado, até desconhecendo a lei, infelizmente, a lei não vai ter você como inocente, né? Acho que toda lei, quando ela é colocada em prática, entra em vigor, já é de conhecimento de todos. É a obrigação do cidadão conhecer, né? Então, é muito importante que ele pode com essa assessoria. É, não, eu acho bem interessante estar paciente das mudanças e também outra coisa que eu acho legal, estar conversando com o contador é que os blogs, tem muita informação em blog e tudo isso, mas as leis mudam, entendeu? Eu posso escrever uma coisa, escrevi o ano passado, então a pessoa pode ir lá no meu blog e ver e falar, ah tá, tô tranquila, mas as leis mudam. Então, se você tá lendo uma coisa que é do ano passado, tá, ainda está em vigor, ainda é desse jeito, tá trabalhando com uma pessoa que tá seguindo essas mudanças que acontecem de forma tão rápida. Nossa, interessantíssimo. Eu acho que, eu vou trazer, Fê, você mais aqui pra gente falar, eu tô até com um projeto pra trazer, Fê, uma vez por semana aqui, pra gente trazer um pouco dessa relação entre Brasil e Inglaterra, né, essa questão tributária, essa questão de proteção patrimonial, né, Fernando, através de uma holding, porque a gente sabe que a desinformação nesse processo pode gerar um pagamento de impostos aí alto e desnecessário, né, que apenas com um bom planejamento, é bem interessante que a gente pode ter um resultado bem legal. bom. Fernanda, mais uma vez, você quer falar mais alguma coisa ou tranquilo? Não, é dessa, tá ótimo. Tá bom, quero te agradecer, Fernanda, mais uma vez, né, pela disponibilidade e vou deixar, pessoal, o canal do YouTube da Fernanda, aqui pra vocês acessarem pelos livros que ela detalha um pouco desses assuntos lá dentro do canal dela e o blog também que ela tem, que ela escreve uns assuntos bem interessantes relacionados a esse tema e vai poder ajudar vocês a entender um pouco mais sobre isso. Muito obrigado, viu, Fernanda? Obrigada, até mais. Até mais. Tchau.